Fala galera do canal, WW em geral aqui é o Zelo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre o show da WWN, nesse caso é o show do NXT Então se é mais longo, deixa seu like e se inscreva no canal E vamos nessa, antes de tudo só lembrando que Hoje à noite tem mais campeonato de FIFA 19 Aqui numa parceria que eu tô fazendo com a Invictus Gaming Então não percam porque hoje vai ser o meu jogo Sim, 9 horas da noite vai ser meu jogo Eu acho que a live deve começar mais ou menos nesse horário Eu não sei se vai ter algum jogo antes do meu ou não Mas eu sei que 9 horas começa o meu, então não percam hoje Eu jogando FIFA 19, oitavas de final Quem sabe eu consiga avançar, quem sabe eu se assista eliminado Eu tô com muito medo, eu sou muito ruim, mas vamos que vamos Apareçam lá pra torcer por mim, por favor Então vamos nessa, né? Bom, a gente teve aí então nesse episódio do NXT Um início ali, onde os The Viking Raiders, né? Agora The Viking Raiders, apareceram ali o Aivar e o Eric Pra falarem que agora eles estão no Raw E que eles precisam falar com o William Regal Sobre o futuro deles ali com o título do NXT, né? E aí o William Regal vai lá E eles falam que querem dar o título pro William Regal Porque meio que já era, né? A gente tá no Raw, irmão Esquece, esse aqui já não importa mais E aí o William Regal se sente surpreendido Até que eles foram interrompidos lá pelo Street Profits, né? Até a izinha lá do Street Profits aparece lá debochando Falam que eles estão entregando aqueles títulos Porque a verdade é que eles têm medo de perder aqueles títulos Pra eles dois ali, né? Então eles estão indo embora Antes que eles acabem sendo derrotados Eles preferem entregar antes E aí então o Aivar e o Eric vai e pede pra fazer a luta ali No caso, dando a entender que ele fizesse uma luta contra o Street Profits Naquela noite, porque eles estavam com raiva E colocar o título em jogo E aí o William Regal faz isso E o Street Profits começa a vibrar ali e tal Aê moleque, é nóis! Vamos ter uma luta, vamos ter uma luta e tal Aquele estilo deles, né? Aí depois a gente tem lá Um combate do Kate Lee contra o Cesar Bononi O nosso brasileiro Cesar Bononi ali Tendo mais um combate O Kate Lee basicamente também fez tudo na luta Eu só lembro do Cesar Bononi tentando dar uma ajoelhada ali No Kate Lee E não saiu tão bem feito assim Tirando isso, ele não fez quase nenhum move praticamente Ele só fez alguns ataques ali Um reverso aqui Mas não teve move Sabe? Se vocês me entendem Ele não fez lá, sei lá Um powerbomb Um suplex Algo do tipo, sabe? Igual o Kate Lee fez É... Parece que eles só estão utilizando mesmo Os brasileiros pra levar os golpes E não pra fazer nenhum, sabe? Isso só demonstra que a WWE Por enquanto segue sem interesse De investir neles Embora, claro, tenha aquela história, né? Às vezes demora Tem cara ali O Lars Sandman, por exemplo Tá na WWE há muitos anos E só agora em 2019 Chegou ao main roster É... Teve o Ty Gino também Que ficou muito tempo lá Se desenvolvendo Então é um pouquinho de paciência Talvez Que talvez Em algum momento engrene E aí quando engrenar Às vezes também Quando chega no main roster As coisas mudam, né? Às vezes o... O Cesar Bononi Quando chegar ao main roster Vai ser muito mais utilizado Do que era na NXT Muito mais bem tratado Ser considerado com uma relevância muito maior Porque a cabeça dos criativos de lá Do Vince É diferente da... Da pessoal da NXT Então... Seguiu aí sendo só Um... Um cara ali Que serviu pra levar os golpes Do Kate Lee Que venceu mais uma É... O Kate Lee aí então Derrotando o Cesar Bononi Kate Lee que... É... Deve ser um dos grandes nomes da NXT aí Depois desse... Da saída de alguns nomes Ao main roster É um dos candidatos Pra mim Que vai ganhar o título Norte-americano esse ano Eu acho que ele é um dos candidatos, né? A ficar com esse cinturão Ou pelo menos E disputar em algum takeover Ah... Aí depois a gente teve lá Um combate bem interessante, né? O Conor Reeves Ia lutar com o recém-chegado O Kushida, né? É Kushida que fala, né? Pelo amor de Deus Não tem um jeito específico Pra falar isso, né? Pelo amor... Porque só falta falar que é... Não, não é Kushida Tem que falar Kushida Ah, não sei também É Kushida É Kushida É... Não conheço Ou pelo menos não conhecia Até então Então não vou dar mais de poser aqui E falar, não Porque ele lutou Não sei o que E ele é bom Porque não... Não Vou conhecer completamente ele agora Na WWE É... E aí Eu vi muita gente falando Pô... Lá vem Chegou outro aí Do Japão No NXT Agora o Zez vai detonar ele Primeiro que eu não detonava Por exemplo O Iju Itami Eu achava ele muito bom Muito bom Eu só achava assim Que ele deu um azar De lesionar bastantes vezes Que atrapalhou um pouco A carreira dele Eu achava ele interessante Muito mais interessante Que o Nakamura O Nakamura eu critiquei Mas em nenhum momento Eu disse que o Nakamura Era ruim, né? Quem começa a espalhar Por aí que Ah, o Zezo disse Que o Nakamura é ruim Ou não tem talento Ou é um lixo Tá só criando um espantalho Pra tentar ridicularizar O que eu disse Porque não consegue Contra-argumentar Contra a minha opinião E aí tem que criar um espantalho De algo que eu não disse Pra tentar ridicularizar, né? Porque eu nunca disse Que o Nakamura é ruim Pelo contrário Eu disse que o Nakamura É talentoso É bom Mas na WWE Ele não tem o perfil Ele é simplesmente ali Um cara que Não fala Não sabe falar Não sabe entreter O máximo que ele sabe fazer É algumas coisinhas engraçadas Pra gente rir E tudo bem Não precisa sair da WWE Mas não dá pra colocar Um cara daquele Em meio-evento Em disputar título mundial Em ganhar o Royal Rumble Não é nível dele E... Meio que... Hoje ele tá no nível certo dele A gente pode dizer assim, né? O que eu achava errado É o que eles estavam fazendo com ele No ano passado O que tentaram fazer com ele Não deu certo O tempo mostrou Que não deu certo É isso E... Esse cochilo é luta demais Meu Deus do céu É... Tipo Primeira luta aí Eu vejo dele Realmente Nossa Que diferença Sinceramente Ele já me convenceu De que é um cara Extremamente talentoso Um cara Muito, muito bom mesmo Golpes ali Com joelho Golpes utilizando mortal Golpes Utilizando as pernas Utilizando... É um cara bom E o próprio Finisher dele Aquele de submissão Muito bem feito também Inovador Legal, cara Legal Curti pra caramba Já nessa primeira luta dele aí Um cara que pode ser Extremamente bem aproveitado Com tempo Com liberdade Em um takeover Pode fazer uma excelente luta É... Alguém que... Olha... Primeira impressão Foi bem... Assim... Otimista, né? Agora tem que achar um personagem Também pra ele Tem que ver Como ele vai ser melhor Se ele vai ser melhor Sendo Hill Sendo face E de que maneira Mas... Henrique em si Já mostrou Que é um cara Assim... Incrível Incrível Gostei demais Mesmo do que Ele fez nessa luta aí Então... É... Agora é esperar Agora é esperar O Drugula Que inclusive no meio da luta Apareceu lá pra assistir O Drugula Que ele tá aparecendo Na NXT de vez em quando Aí, né? É... Seria legal até o Drugula Que entrar em definitivo Na NXT Porque é um cara Que eu também acho Muito talentoso E o 2-0-5-live Talvez seja um pouco Pequeno pra ele O NXT seja Melhor, né? Mas gostei Gostei Inclusive é uma Primeira opção Talvez pro Kushida Ter em algum combate De takeover, né? O Drugula Contra ele Acho que seria um combate Bem interessante Um combate que eu gostaria De ver Mas não sei se cabe No próximo takeover já Talvez em algum ou outro, né? Ah... E aí a gente teve lá também Um combate da Vanessa Borne Contra a Jessie A Vanessa Borne Novamente tendo a ajuda Da Lia lá de fora, né? E com isso Saindo vitoriosa Contra a Jessie Essa duplinha aí Já tá junta Desde que a Vanessa Borne Tinha perdido Pra Thaynara Conte E aí depois lá Meio que Tentou se vingar ali Junto com a Lia E vamos ver Até onde vai Essa duplinha aí Dessas duas Se elas Vão virar Umas Iconics 2 Ou É porque É difícil, né? Porque não tem título De duplas No NXT Pras mulheres Então Elas Pra se manter Como uma parceria Elas tem que ficar Revezando Uma hora uma é manager Outra hora A outra é manager E aí Depois Só no main roster Mesmo Pra elas Irem em busca De alguma coisa ali Como dupla Definitiva Ou às vezes Chega no main roster Vince e vai falar Não, vocês vão ser mais dupla Separa Tipo Preparada pra isso, né? Mas ok E bom Aí a gente teve lá O combate No evento principal Dos The Viking Raiders Contra o Street Profits É Um combate Que foi bem animado Logo do começo Ali e tal Parecendo que o Street Profits Já vence Golpes de impacto ali Os caras dando salto E aí fazendo estrelinha Imitando um golpe do outro Aquela insanidade E aí de repente Vem as invasões, né? Aparece lá O Forgotten Sons Aparece lá O Neyler Que o Danny Burt Vira uma confusão danada Entre as duplas Ali da NXT E aí No fim lá Depois de tanta pancadaria Os The Viking Raiders O Ivar Ou Ivar E o Eric Consegue ali Sair por cima E claro Pegam os seus títulos ali Colocam no meio do ring E dão uma espécie De despedida Igual eles queriam ter dado No começo do show Só que parece que Essa é a definitiva mesmo Essa foi a despedida deles Aí da NXT Não perderam, né? Aí é que tá Não perderam Saíram muito por cima Aliás Eles perderam algum combate No NXT Desde que eles chegaram? Eu acho que não, né? Eles não chegaram A perder nenhum combate, não Se perderam Eu acho que foi uma vez Ainda talvez roubada Eu não me lembro Acho que eles nunca chegaram A perder Então Ao que parece Estão saindo invictos Do NXT É isso? Talvez É... E chegando ao main roster Também por enquanto Invictos, né? Eu não sei o que esperar Esses caras do main roster Porque depois do que a gente Viu nos últimos casos aí Você pode ser o deus do NXT Mas chegando ao main roster Mas chegando ao main roster Você é só mais um Ou talvez só mais um Jobber Então é complicado Mudaram já eles de nomes Várias vezes Estão falando que mudaram de nome Mas eu vim se quer investir Se for por isso Então ok Pode chamar até Sei lá Os barbudões cabeludos Importante ter push Porque É isso que a gente espera deles Os caras Eles são interessantes Se a gente viu isso No tempo que eles ficaram em NXT E agora as duplas aí Tem um futuro, né? Street Profits Principalmente Que eu vivo cobrando Que putz Toda vez Esse cara tenta disputar Alguma coisa E nem sequer consegue Chegar em final Agora vão ter essa chance Vamos ver Eu nem sou tão fã deles assim Mas se ganharem Ok Definitivamente Deram uma chance Para os caras, né? Tem o Forgatan Sands lá Com o Blake Tem o Leilher Que o Danny Bird Que já tiveram suas chances também Mas são muito talentosos Gostam muito dessa dupla Deve ter outras Que eu estou esquecendo agora Mas São duplas aí Que a partir de agora Vão ganhar seu espaço No NXT Eu gosto desse NXT, sabe? Depois dessas Idas ao Homem Hoster Se bem que eu preferi Que tivesse ido também Sei lá O Tomasso também Que o Tomasso machucou, né? Homem Hoster Que aí Sobra espaço Para esses domes aí Que são um pouquinho Menos sem mídia Sabe? Tipo aquele Dajajkovic lá Aí o Street Profits Forgatan Sands Aí vem aí O Kate Lee Esses caras assim Que são Interessantes Mas não tinha tanta mídia Igual os outros Que estavam Porque os outros ali Tipo fazem parte Da geração Mais Zica Desse NXT Da história Saindo ela Entre esses caras Assim Eles ganham O seu espaço E mostram Que são talentosos Também Então Eu acho que pode ser Um ano bom Para o NXT Parece que vai ser isso Pelo que eu vi aí Do Kate Lee Que eu já conheço Do Dajajkovic O Kushida Chegando E aí Essas duplas Também aí Talentosas Que agora Vão ter mais espaço Eu acho que é um ano Positivo Para o NXT ainda Então Legal Legal Comenta o que vocês acharam Deixa o like Se inscreva no canal E não percam Hoje 9 horas Eu vou ter que ganhar Essa moleque